Esse flango aqui, ó Dingombel, Dingombel, show flango Tamo aqui, clima de Natal, Dezembro, Praça de Lavras Vamos ver o que o pessoal espera dessa data, ó Amo Dezembro E o cara tem pomba até no chapéu Não foi a musiquinha do Dingombel que eu amo Rolê Colanate Oferecimento SLD Nutrição Esportiva Em Lavras, 3822-6587 Serafine, arroba Serafine Lavras e Whatsapp 3799932777 Espaço Lago da Serra Restaurante Ofenil em Jaci 3843-1275 Moço, gostei do seu bigode Tá esperando a... Encontrei a minha cara à metade Eu já encontrei o meu crush O nosso santo bateu na sua vida É clima de Natal Ah, você tá rindo, filma, moço, tá rindo de mim? É o amor Não adianta fingir que vai fugir de mim Vem cá, qual que é o pior presente de Natal? É ganhar um presente errado de amigo oculto Ou achar uva passa na comida? Uva passa eu gosto, é ganhar um presente errado Por favor, se você for fazer um amigo oculto com essa pessoa Não mande presente errado, mas pode encher de uva passa, beleza? Essa pessoa que sabe o nome do nosso canal, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus Gabriel, vamos embora Gabriel que não pode faltar no seu Natal O Natal pra ser legal é a gente poder vir aqui compartilhar nossos momentos com as pessoas E zoar também, tomar um Caramba, não vem cá, vem cá Gente, eu vou até não, eu vou até não, eu vou até não Será que eu tô com o CC que as pessoas estão fugindo de mim? Natal, e aí? O que você espera desse clima? Ah, eu espero encontrar minha família A gente é muito unido E espero ganhar presente, né? Espero que o Papai Noel traga um homem pra mim, né? Que tá precisando Por favor, Boa Magia, traz nesse saco aí Papai Noel Cabe esse sacão, se eu cabe um cara E aí, você prefere dar ou receber presente? Eu acho que tem presente de Natal pra mim esse ano? Ou o presente de Natal é pra mim? Não, é pra mãe dela O que você pediu pra Papai Noel? Ainda nada, ainda tô cansada Papai Noel, por favor, veja se ela é uma boa menina, tá? Faz aquela pesquisa pra não dar carvão Eu vou mandar um áudio no WhatsApp Oi mãe, Natal tá chegando, quero presente Tudo jóia? Jóia e você? Bom demais aqui, gosta de Natal? Adoro Numa música, no seu Natal? Olha, pra mim, o principal é o Roberto Castro Tô brincando, né? Coloca aí, produção, o Roberto Castro Amigo Kuto, você faz? Faço, faço sim Qual o pior presente pra se ganhar no Amigo Kuto que você já ganhou? Ah, meia é foda, né? Meia é complicado, sempre rola meia Ô família, meia não dá, né? Pelo amor de Deus Eu tô aparecendo aqui no vídeo da moça, no iPhone dela Que valeu, hein? Com a funkeira mais famosa de Lavras E aí, no Natal vai rebolar esse papo até o chão? Ai, eu vou ensinar minha família, né? E a tia falou tudo que quer Eu falei, então tá, beleza Suá Família tradicional brasileira, ó, de rebolar o quê? Eu vou com essa rarraba no som comigo E aí, animado pra ver a luzinha no Natal? Com cerveja Com cerveja? É, eu quero alegria, eu quero paz, eu quero amor Não quero guerra Quando chegar no Natal, eu quero beber uma cervejinha Uma cinquenta e um vizinho É que não pode faltar na sua ceia Uma champanhe, né? Olha! E o peru? E a uva passa? Pode faltar também não, né? Na sua, né? Na minha pode faltar peru que eu não gosto Fica claro aí Beijo! Rolê de fim de ano, espero que vocês tenham gostado Vem aqui na praça pra ver essa decoração maravilhosa E aí, eu e meu amigo Reninha Tamo aqui pra falar o quê? Segue Lavras.tv Segue arroba Nath da Cunha Tamo junto, gente Feliz Natal Meu amigo Renan, mas eu chamei ele de viado, não é verdade? É isso aí, é isso aí É nóis Lavras.tv A sua TV na internet É isso aí Legenda Adriana Zanotto